A questão diz o seguinte, www é a sigla para World Wide Web, que significa Rede de Alcance Mundial em português. O www é um sistema em hipermídia, que é a reunião de várias mídias interligadas por sistemas eletrônicos de comunicação e executadas na internet, onde é possível acessar qualquer site para consulta na internet. Acerca da expressão HTTP, é correto afirmar que, letra A, especifica o endereço único que cada página vai receber e como ela vai ser encontrada quando os usuários digitarem. E aí, pessoal, será que HTTP é a especificação de um endereço único que cada página vai receber? Na verdade, não. HTTP não significa a indicação de um endereço. HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto. Portanto, não é um endereço. É o protocolo padrão que me permite acessar páginas da web. Observa comigo aqui para entender por que a letra A está errada. Quando a gente fala de acesso a uma simples página da web, quando eu utilizo um computador para acessar uma página da web, na verdade, o que eu estou fazendo é transferir os dados dessa página da web, que nós chamamos de hipertexto, lá de um servidor para o computador cliente do usuário. Isso significa acessar uma página da web. Transferir um hipertexto lá do servidor para o computador do usuário. E o protocolo que me permite isso é o protocolo HTTP, que significa protocolo de transferência de hipertexto, e ele é justamente o protocolo padrão que nos permite acessar páginas da web. Se fosse, por acaso, uma outra prova dizendo acessar páginas da web com conteúdo criptografado, aí a resposta seria o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, e que nos permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Mas sendo o HTTP, repetindo, esse é o protocolo de transferência de hipertexto, e ele é o padrão para acessar páginas da web. Pois bem, então quando a letra A disse que o HTTP significa ou especifica o endereço único de cada página, não, HTTP não é o endereço, é o protocolo, então é errado a nossa letra A. A nossa letra B disse, é um método de codificar a informação da internet para ser exibida de diversas maneiras. Também não, vou repetir, HTTP é um protocolo para acessar as páginas da web. A letra C disse, consiste em um protocolo de comunicação que permite a transferência de informações entre redes. E aí sim está perfeito, porque quando eu disse que HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, olha o que ele diz, que o HTTP consiste em um protocolo de comunicação que permite a transferência de informações entre redes. Perfeito, protocolo de transferência de hipertexto, esse é o significado de HTTP, porque ele permite a transferência de um hipertexto, que está armazenado lá num servidor, para o computador do usuário. O hipertexto é a própria página da web que o usuário acessa, portanto o hipertexto na verdade é um determinado tipo de informação. Então quando ele diz que é um protocolo que permite a comunicação e a transferência de informação entre redes, está perfeito, a ideia é ir para o HTTP letra C de Canadá. Agora observa que a letra C disse na essência da resposta que HTTP consiste em um protocolo, por isso que nós respondemos como certo, é um protocolo de comunicação. A letra D disse que HTTP seria a identificação do usuário para acessar uma rede de computadores ou um determinado serviço da internet. Não, ele não é a identificação do usuário, ele é o protocolo de comunicação para acessar as páginas da web, e portanto que me permite a transferência de informações entre redes. E a letra E disse que ele se trata de uma forma sistemática de controlar o acesso dos usuários a uma parte ou a totalidade dos serviços de um website. E aí está errado porque ele não se trata de uma forma sistemática de controlar o acesso dos usuários a uma parte ou totalidade dos serviços de um determinado website. Não, ele não permite essa ideia de controlar o que um usuário acessa ou deixa de acessar. Na verdade ele é o protocolo de comunicação que vai permitir a transferência de informações entre redes, quer dizer, daquele site que eu desejo acessar e as suas informações, que é chamado de hipertexto, lá do servidor para o meu computador. Por isso que olhando todas as alternativas aqui, a única que descrevia que é um protocolo de comunicação e que permite transferência é justamente a letra C de Canadá. Por isso essa é a única resposta possível nessa questão.